Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui com ele, veja só. É novo? Ah, é novo. Novo Honda CR-V 2022. Isso mesmo. Quinta geração do modelo, mais um facelift. Poucas alterações mecânicas, ou melhor, nenhuma alteração mecânica. Algumas estéticas e preço... Você já imagina, né? Ah, nas alturas. Mas, contudo, porém, entretanto, este aqui é um case histórico de sucesso que fez o caminho inverso dos SUVs barra crossovers. Ele fez muito sucesso no começo e hoje quase ninguém compra um CR-V novo. Muito porque a concorrência é gigantesca. Mas, ele tem suas qualidades, que não estão no preço. Nem em outras partes, que poderiam ser melhores. Importado dos Estados Unidos, ele sofre com a facada dos impostos e do dólar lá em cima. Mas, ele tem qualidades que você vai ver, por exemplo, um Civic. Sim, ele é um SUV do Honda Civic. Então, por que ele custa tanto? E o que aconteceu ao longo da história? Ficou caro demais? Não se atualizou? Essa e outras respostas eu te dou depois da vinheta. Roda aí, Demetrios! Pois é, meu caro amigo youtuber espectador. Antes de a gente ficar falando sobre o que mudou e sobre os preços, se são justos ou não, convido você a visitar o www.kbb.com.br. O link para este site está aqui na descrição. A KBB é a maior e mais completa lista de preços de automóveis que você vai encontrar na internet brasileira. Isso mesmo, lá você consegue editar as informações do carro que você está pesquisando, pelo número de opcionais, pela cor, pela versão, obviamente, mas por detalhes que você não vê em nenhuma outra dessas listas randômicas que você procura preços de carro. A KBB também tem, além do site, um carro de YouTube bem bacana, que trata de temas sensíveis do mercado e também do seu bolso. e tenta explicar algumas coisas como se o CR-V é um injustiçado hoje em dia ou se está tudo certo, ele vender pouco ou não. Vou deixar até um link de um vídeo aqui que ele fala sobre os carros que são injustiçados no mercado brasileiro. Vai lá e vê se o CR-V está nessa lista. E não deixe de se inscrever, nem de curtir, nem de compartilhar os vídeos da KBB, um novo parceiro aqui do canal A Roda. Agora vamos falar sobre detalhes do CR-V. Deixa eu mostrar um negocinho para você aqui. Pois é, pois é, pois é. Tudo agora que ilumina o seu caminho no CR-V está com LEDs, inclusive, nos faróis de neblina. A mudança principal aqui, que eu julguei, que ficou bem legal, foi tirar um pouco daquele excesso de cromados que tinha na linha 2020 barra 2021. Ele ganhou mais detalhes aqui em black piano, trocou a grade, o para-choques e só. Trocou também as rodas, não o tamanho, o desenho. E é por aí que você vai reconhecer que este aqui é um novo CR-V e não o velho CR-V. E tem uma mudancinha também aqui na traseira. Vem comigo, Chuchu. Antes de chegar na traseira, passando aqui pela lateral, estes belos frisos, esta bela proteção contra o barro e chegamos aqui, mas não sem antes dar uma refletida. Eu perguntei para muita gente por que o CR-V perdeu espaço. nove entre oito pessoas, porque sempre tem um intrometido que se enfia no assunto, me disseram que, ah, as pessoas não querem os SUVs assim, tão grandes e tal. Foi para parar. Esse carro, feito na base do Civic, tem 2,66 de entre-eixos, enquanto o Civic tem 2,70. E tem 4,59 de comprimento, enquanto o Civic tem 4,63. Não, não, a explicação não está aí. Mas quando eu abri o capô lá, vou te contar quanto esse carro custa. Acho que vai ficar mais fácil de você entender. Porque muita gente olha o CR-V e quem está meio por fora do mercado diz, ah, deve custar uns 200 pau. É errado, mas já vamos chegar lá. Bom, aqui na traseira, mudança mais perceptível está aqui no para-choques. Lanternas e todas as luzes continuam de LED, menos a luz de ré. E aí, eu não entendo por que já não fez tudo de LED. Vai saber. Tampa do porta-malas elétrica. Ah, minha bolsa de jornalista. Esplendoroso. Plumas e paiteiros. Espera aí. E aqui, como você pode ver, são 522 litros, hein? Ó, estepe full size. Com a roda de liga leve. Excelente para quem vai roubar. É, brincadeira. Obviamente, no Brasil, é bem importante você ter um estepe de tamanho igual, né? E a roda também, a mesma roda. É mais seguro, até, do que você colocar aquele estepe fininho. Acabamento bem bacana aqui. 522 litros de capacidade. E você pode cobrir ou descobrir as suas coisas. E aí, você também pode rebater os bancos. E ter mais de 1.200 litros de capacidade. É mais do que a capacidade volumétrica da caçamba de uma Fiat Toro. Para fechar no botãozinho, você pode abrir também na chave. Você pode abrir nesse botão ou passando o pé embaixo do para-choques. Algo que você já sabia, né? Preciso ficar demonstrando. Vamos lá debaixo do capô, que eu vou te contar umas diferencinhas dele para o Civic Touring. Lembrando que este carro aqui tem tração nas quatro rodas. Obviamente, por demanda. E também, motor turbo. Isso. Isso aqui significa all-wheel drive. Tá? Vem cá, chega aí. Ah, como você viu, ali atrás também tem uma dupla saída de escape. E aqui você está vendo esta cor branco-pérola. Uma das três cores disponíveis. Branco-pérola, preto e cinza. Criatividade. A mesma de quem desenhou a bandeira do Japão. O que não se pode dizer deste belo motor 1.5 turbo. É, ele está tanto aqui, quanto no Touring, quanto no Civic SE, que também parou aqui, né? Estou transformando as unidades e parou. Bom, este aqui é um motor, vamos dizer, intermediário entre o SE e o Touring, porque ele tem 190 cavalos, mais potência que no Touring. Menos que no SE. E 24,5 kgfm de torque, há apenas 2.000 RPM. Antes de falar dos números que conseguimos nos nossos testes, o pessoal do Sindicato da Manta Acústica está ok, mas não tem amortecedor no capô. Como diria meu amigo, o bom jovem, carro que tem amortecedor no capô, é porque costuma ficar com ele muito aberto. E um Honda, como você bem sabe, só quebra-se jogar uma granada aqui dentro. De acordo com o meu equipamento V-Box, ele acelerou de 0 a 100 em 9.0 segundos. Pois bem, além deste teste de 0 a 100 em 9 segundos, ele também passou pelo meu teste de consumo. E, ao contrário de algumas semanas atrás, que estava um frio para cada um, esta última semana de agosto, penúltima e última semana de agosto, tem um sol para cada um. Ele voltou com raios bem fortes. E conseguiu, nas minhas mãos, na cidade, cravar 10,3 km por litro de consumo de gasolina. Ele é apenas a gasolina. Este Yankee, este Japa Yankee, é só a gasolina. E, na estrada, chegou a 14,8 km por litro, o que é uma média de consumo para lá de interessante. Agora, vamos ver. Eu já sei como me acomodo nele. Já que ele tem 4 centímetros a menos de entre-eixos que o Civic. Mas eu me lembro muito bem que eu fico muito bem acomodado no banco de trás do CR-V. Mas eu vou mostrar para você que esta é uma verdade praticamente absoluta. Bem? Opa! Achou que eu tinha esquecido, né? Eu não falei o preço ali, debaixo do capô. Para demorar mais tempo para você sair do vídeo. É. 274 mil e lá vai pedrada, irmão. 274 mil e lá vai pedrada, meu irmão. Caro, hein? Caro. Ainda mais quando você percebe aqui que ele tem... Plasticão do pagode na porta traseira. Igual tem no Compass, que você tanto mete o pau. Bom, tem esse detalhe bem interessante aqui. Madeirado, né? Couro no apoio de braço e mais um falante aqui. É um Twitter. O pessoal do sindicato do PQP está ok. E o pessoal do sindicato dos animais de grande porte também está ok. Banco posicionado para mim. E estou mais do que confortável aqui. Cabeça de boa. É. E é uma bela cabeça, hein? Mesmo com teto solar, que rouba um pouquinho do espaço, mas... Olha, eu não encostaria a cabeça aqui, não. Bem interessante, bem legal. Estou muito bem acomodado. Não posso reclamar. Aqui também temos duas saídinhas de ar. Aliás, hoje está um calor. Olha. Hoje está um calor aqui. Duas saídinhas de ar, duas entradinhas para carregamento USB. Não é USB-C. É USB. É de 2,5 ampere. Aquele carregamento um pouquinho mais rápido para você que procura isso nos carros. Bancos gentilmente forrados com couro. Banco bem legal também, ó. Olha o acabamentinho amadeirado aí. Aí o Twitter. E eu gosto também desse assoalho praticamente plano. Muito bom para quem vai transportar animais de grande porte. Cabemos nós aqui em três, certamente. Bom. É legal também a ancoragem desse banco, né? Um pouquinho mais acima. Apesar que os da frente você regula. Mas eu consigo ter uma boa visão do caminho à frente. Isso vai diminuir a minha ansiedade. Provavelmente vai. Os bancos podem ser dessa cor ou mais escuros, dependendo da cor externa que você escolher. Uma boa abertura da porta, aliás. É um carro bem versátil. Ó. Abre quase. É, abre 90 graus, né? Normalmente as portas abrem assim, né? Volvo XC40, por exemplo. É assim, ó. Máximo. Aqui, ó. Que bela abertura, hein? Preste atenção nisso. Quando for comprar um carro versátil para você e para a sua família. Luzinhas de leitura aqui também. Com LED. Meio simplesinha, mas tá bom. R$ 274 mil. Ele vai ter que compensar muito lá na frente para valer essa grana. Vamos ver. Opa! Vamos lá. Ai, como eu gosto. Esse carro da Veste vem demais, né? Lá atrás eu já fico confortável. Aqui na frente, ainda mais. Partida por botão. Deixa eu baixar um pouco o som aqui. Com o ar, o som ligado no último. Normas e sistemas que suportam a atuação humana. E em décadas, é uma forma de atuação. Já sei. Propaganda, né? Então, esse carro, ele tem uma coisa. Tem uma coisa que causou um pouquinho de estranheza. Quando você para ele, tá com ele ligado numa descida em P, ele fica tremendo mais que o normal. Aí, quando você for ir em drive, ele para de tremer. Colocou em P, aí ele para de tremer. Mas assim que você chega, que ele tá em drive, aí você também, porque tem que puxar o freio de mão antes, né? De colocar em P. Mas, enfim. Bom, o que temos aqui é nada de mudança, praticamente. Aqui ele ganhou uns detalhezinhos de madeira igual lá atrás. Uma faixa black piano aqui no meio. E, em suma, é isso. O painel de instrumentos é igual. Sim, era. E igual do Civic Touring. O volante também com os mesmos botões. Ah, isso aqui eu vou explicar. E isso aqui, ó. A, C, C e L, K, A, S também. Mas o painel é isso aqui, ó. Ah, o consumo médio de cidade deu uma pioradinha. Porque, obviamente, o carro fica ligado, vai manobrando e tal. Aqui, a central multimídia ganhou este botão físico. Para não ficar parecendo como sempre que você está manuseando a central multimídia só com botões virtuais. Como se você estivesse com uma luva de beisebol. Aqui, característica, né? Da manopla. Desde aquela geração que fez mais sucesso, a manoplinha do CR-V sempre está aqui em cima. Aqui, o botão Econ, que diminui algumas virtudes de desempenho de motor e câmbio para economizar combustível. E você desliga também o Start-Stop. E aqui, ó. E o Brake Hold. Outra novidade está aqui, ó. Vou colocar a câmera aqui assim, ó. Você tem um detalhezinho nas bandejas aqui. Pode aumentar, diminuir ou dobrar. Interessante, né? Porta-objetos bem grande. Aqui também tem o carregador de celular por indução, mas pequeno. Porque em alguns casos, alguns celulares não carregam justamente porque são maiores do que essa parte toda aqui. Talvez eu tenha exagerado no tamanho do celular. Talvez deveriam ter pensado em colocá-lo assim. Mas aí perderiam os porta-objetos. Não conseguiriam realocar as tomadas USB. Enfim. Não dá pra ter tudo. Temos também aqui. Teto. Um panorâmico de série nesta versão única Turing. Bom. Lá na frente, bem embaixo do logo da Honda, temos os sensores para quê? Para frenagem de emergência e também, na verdade, para mitigação de acidentes, né? Se for bater, bater freado, vamos dizer assim. Também temos a câmera aqui para ele manter você dentro da faixa. É algo que funciona muito bem aqui e não é tão intrusivo, intrometidão, igual em alguns carros. Por exemplo, Jeep Compass e Touro e Fiat Touro, que tem esse sistema, mas parece que é de uma geração para trás. Esse aqui faz parte do pacote Honda Sensing e é bem interessante. Bom, por falar em interessante, eu gosto destes bancos. Os ajustes são fáceis aqui. Tudo elétrico. Para o passageiro também é elétrico. Olha, passageiro elétrico também, motorista e passageiro elétrico. Os ajustes. Airbags até no documento, laterais de cortina e frontais. Ar-condicionado de duas zonas e uma central multimídia que permite você parear tanto com Android Auto quanto com Apple CarPlay. E também, GPS nativo, quem já se perdeu sem sinal de celular, sabe o quanto isso é complicado. Ah, mas, João, você pode baixar o mapa e percorrer offline. Eu sei. Eu não estou dizendo que não. Eu estou te dizendo que quando você se perde e não baixou o mapa, você está nesses rincões desse Brasilzão grande, sem porteira. E aí você vai no celular e não tem sinal. Se ferra. Vamos andar agora? Vamos andar? Vou colocar mais umas câmeras e mostrar para você por que eu gosto muito desse carro e por que ele está na minha lista. Não está na minha lista. Bom, é bem legal de andar. Você vai ver. Hoje a gente fala de mercado, essas paradas. Bom, já estamos prontos aqui no meio da cidade, uma pequena cidade, parece uma cidade cenográfica, o centrinho de aldeia da Serra. Vamos sair aqui. É uma parte que a gente tem que contar, né? O CR-V, ele é muito querido. Querido, né? Cleto, querido. Um abraço para o Fusquini. Ele é um carro muito querido por quem é um carro muito querido por quem não é muito assim aficionado por automóveis, ou aficionada. Por quê? Ele é um carro de condução leve, tranquila. Olha que beleza, olha. Passa nas lombadas como se você estivesse sobre um colchão d'água. Já deitou no colchão d'água? Hum, hum. Satajenho. Então, ele passa tranquilo. Ó, mesmo que eu passe um pouco mais rápido, é uma condição suave. Essa plataforma modular da Honda é muito boa. O Civic que sempre teve esse probleminha de não ser tão confortável quanto o Corolla, quando assumiu essa plataforma aqui, passou a ser mais confortável do que o Corolla. A suspensão independente no eixo traseiro também faz com que ele, mesmo sendo confortável, seja bastante instável em curvas na estrada. Não é um carro que fica balançando muito. É um carro que, particularmente, pelo tamanho e pelo conforto, chega numa equação que me agrada bastante quando eu penso num carro para a família. Ele tem dotes de dirigibilidade Honda consagrados durante anos, anos, anos e milênios. E ter o conforto que você só encontraria em carros que não são tão bons assim dinamicamente. Ele também traz pneus Hankook. É, pois é. Carro japonês com pneus coreano e rodas de 18 polegadas. E, ainda assim, consegue ser tão confortável quanto um SUV americano, por assim dizer. Tipo um Equinox, que é mais molengão e tal. Ele consegue. É um carro bem interessante. O consumo, que eu já falei os números no começo, também está ok. Se você pegar um pouquinho menos pesado do que eu peguei, vai passar de 10,8 km por litro na cidade. Agora eu estou fazendo aqui 10,6. Mas uma outra coisa que me incomodou nesse carro foi, por exemplo, ter essa varetinha aqui ainda. Para você ver as triples e zerar consumo, essas coisas. Eu rodei 613 km com esse carro e os primeiros 200 km eu ficava tentando zerar procurando nos comandos aqui no volante. Ler do engano. Não conseguia, obviamente. Aqui no volante você vai conseguir mexer no detalhe aqui do som, nas informações que você vai ter aqui no centro do painel de combustível, de alcance, do mapa, se você acionar o GPS. E também, a partir do Honda Sensing, ele vai te dizer se você tem que descansar ou não. Aquele cafezinho maroto inventado pela Mercedes-Benz, que é um detector, na verdade, de fadiga do motorista. Pessoal, está em trânsito aqui hoje, hein? Todo mundo almoçar aqui, vai voltar para Itapê, vir? Tá? Ó. Tudo SUV, ó. Lá na frente, Outlander. Aqui, Compass. Aqui, CRV. Atrás de mim, um Kia Carnival. Uuuuh! Uuuuh! Bom, voltando aqui à estrada. Além de ter todos esses dotes de conforto, ele sim, anda muito bem. Sim. Faz curvas muito bem. Opa! Caiu o tripé lá atrás. Vamos, querida. Sai da esquerda. Vamos lá, que aqui é 80. Já acelerou o Outlander ali. Eu vim, antes de começar a gravar, obviamente, eu venho bem cedo para cá. Eu vim subindo e descendo. Eu subi e desço essa serra, justamente para ter essa percepção do quanto que o carro chega no limite ou não. E eu falei dos pneus Hankook. Por quê? Apesar de eles terem uma medida mais alta, se eu não me engano, 2, 3, 5, 60, um perfil mais alto, eles dobram bem pouco. Vou pegar um trechinho melhor. Ah, deixa eu acionar aqui o ACC. O ACC funciona, como você sabe, mantendo a distância do carro da frente. Você programa aqui a distância que você quer e ele funciona. E aqui a gente tem também o controlador de mantenedor, né? De faixa. Vendo que você não está se mantendo na faixa, ele o devolve. Mas, em trechos mais sinuosos assim, ele não vai funcionar, obviamente, porque ele está em um grau menor aqui, né? Nem os Volvo, que são, para mim, os melhores sistemas disso, conseguem, em determinadas curvas, fazer a curva. É mais de você usar numa estrada e, de vez ou outra, ficar com a mão no volante aqui. Mas, funciona bem. E também funciona bem, não é tão chatão, intrusivo, quando você, por exemplo, atravessa uma faixa sem dar seta, né? Tem alguns carros que dão um golpe no volante. Volto a citar, Jeep Compass e Fiat Touro. Nos BMW também, é um pouco chato. Ele fica prendendo você, não deixa você passar da faixa. Aqui no Honda, é só um... Como se chegasse uma mensagem do Paypal no seu celular. E dá uma leve tremidinha no volante e não fica contra-golpeando a sua vontade de mudar de faixa. E isso é bem legal. Bom, vamos falar do câmbio? Câmbio CVT, sete marchas simuladas. Mas eu posso reduzir aqui. Ele faz de conta que está em primeira. E se eu acelerar a partir daqui, ele vai manter... Agora eu tirei o pé, ele voltou. É uma contemporização das pessoas que não entendem exatamente como o CVT funciona e sentem falta daquele respiro do motor. A pessoa acha que o carro tem pulmão. O que tem que fazer? Não é natação não. Que três braçadas, não tira a cabeça da água uma. Na quarta. O carro não é isso. E aí, e até para, sei lá, dar algum sentido de esportividade, será? Será que quem compra um CR-V está atrás de esportividade? Apesar dele ser bem bom no desempenho, para o seu tamanho e peso, né? Mas a saída sempre vai ser, o comecinho da saída ali, até 2.000, 2.500 RPM, sempre vai ser aquela sensação de mobilete. Ou que está queimando a embreagem. E aí vai. Aí com 2.000 está tudo entregue de torque. O platô de torque também é bem bom. Vai até 4.200 RPM aproximadamente. E nesse caso, vai sentir uma diferencia com relação a um câmbio com conversor de torque e relações mesmo, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima, por exemplo. Será que um câmbio de 10 marchas, como o do Mustang, por exemplo, até se assemelha mais a um CVT, que aqui são continuamente e infinitamente variáveis. A cada pisadinha que você der, ele pode colocar uma marcha X. E aí você tem essas sete simulações para ficar mais parecido com o câmbio de conversor de torque ou de dupla embreagem, como por exemplo, o Porsche PDK. Bom, em suma, o que a gente tem que dialogar aqui com quem está pensando em comprar um carro, seja um CR-V, um RAV4, que também está aos olhos da cara, ou outras possibilidades, é assim, do que você precisa em um SUV? Puta, preciso de espaço. Beleza, o CR-V está ok. Preciso de sete lugares, aí o CR-V não está ok. Preciso, João, preciso de versatilidade. Aqui está ok. Você dobra aqui, dá para você colocar mais carga aqui do que na caçamba de uma estrada, por exemplo, ou até de uma touro. João, eu queria um pouquinho mais de desempenho. Está bem servido aqui. Ah, não, eu quero um carro que não desvalorize. Aí, aqui você rodou. Aí, aqui você sofreu, querido. Esse carro desvaloriza bem. Esse carro pouca gente vai ter e pouca gente tem desde que ele ganhou essa motorização turbo, com 1.5 turbo. E tem outra coisa. Esse carro aqui muda muito pouco. Muito pouco não, vai, mudou o motor. Tudo bem. Mas ele mudou pouco de 2016, barra, 17 para cá. E isso o mercado perdoa pouco, porque se ele muda pouco e vende pouco, é porque a marca está achando que o carro está bom e o público está achando que o carro não está bom. Mas, eu vou trazer para você algumas possibilidades nesse universo de SUVs, barra, crossover, com preços beirando a casa dos 250 and 300 mil reais. Acho que vai ficar mais claro para você entender como que um carro tão bom pode passar por esse fracasso. Vai, vamos lá. Mas antes, vou mostrar para vocês como é que funciona algumas tecnologias aqui do novo Honda CR-V com esse Honda Sense. Primeiro, você pode aumentar, diminuir e mudar alguns parâmetros aqui do Head-Up Display, por este botão. Aqui, você aciona. Vamos acionar aqui. Pronto. ACC ligado. 60, 70, 60. Vou deixar 70 km por hora. E uma distância de 2 grauzinhos aqui. O Lane Assist ainda não reconheceu. Na verdade, ele reconhece por estas câmeras que ficam aqui. Ainda não reconheceu as faixas. Vamos lá. Estou a 70 km por hora. Aqui, estamos na caudalosa marginal do Rio Pinheiros. Aqui, tem limite de 90 km por hora para carros leves e 60 km por hora para veículos pesados. Estamos aqui a 70. Deitório de faixa ainda não veio. Vamos. Vamos. Aí, ele está mantendo eu a 63 km por hora. Este carro vai entrar à frente e ele vai dar uma freadinha. O que é muito perigoso porque temos um caminhão atrás de nós. Vamos. Deixa eu cancelar isto aqui. Deixa eu voltar aqui para a faixa. Um pouquinho mais rápida. Você vê, né? Por isso que você tem que usar... Ele funciona melhor quando você usa na estrada. Porque na cidade, meu caro e minha cara, ele vai acabar freando quando eu não precisaria frear. O carro entrou na minha frente e nem por isso tinha um perigo iminente de colidir. Mas, ainda assim, ele entendeu que deveria frear e o caminhão que estava atrás, que é justamente aquele caminhão ali, que está andando como se sua cremosa estivesse lhe chamando, ele quase nos abalrou. Aqui, olha, controle de faixa, olha, jogar para cá, ele vai sempre me corrigindo, olha. Aí, olha. Voltou para a faixa. Daqui a pouco, olha. Saiu da faixa porque ele desativa o sistema quando percebe que você está zoando ele. Ou quando ele já fez mais de duas ou três vezes esse ajuste. E o que eu falei para você, você pode mudar de faixa. Se ele estiver com reconhecimento aqui, ele vai dar duas tremidinhas no volante e nada mais do que isso. Aqui voltou a faixa, olha. Reconheceu. E assim vai. Daqui a pouco ele vai me dar um alerta para colocar as mãos no volante. Manter as mãos no volante. Ele já acendeu um alerta aqui. Quando ele acende esse alerta, ele já desativa o sistema do Lane Keep Assistant System. Para manter você na faixa. Tá bom? Era só isso mesmo. Ah, não. Ainda tem aqui, olha. Dei seta. Monitor de ponto cego. Porque tem uma câmera ali debaixo do retrovisor direito. Você pode apagar. Você pode dar seta e apagar a câmera. Ou acionar a câmera sem dar seta por um botãozinho aqui nesta haste esquerda. Bom, estando 100% apresentados agora. Subir a ponte da Rebouças aqui. Pegar mais 40 quilômetros para voltar. Obrigado. Ai, rapaz, menina, menina. Como eu gosto do CR-V. Caramba, cara. Que carro bom. Confortável. Tanto para abrigar um animal de grande porte, quanto para passar por buracos, valetas, enfim. Ele é um SUV e barra crossover para os mais puristas. Que me agrada demais. A direção é boa. Os sistemas de condução autônoma são muito eficientes, sem serem impertinentes. Isso é uma boa vantagem. Ele também é bem versátil, né? Se você precisar colocar alguma outra carga que seja além do porta-malas. Cara, eu gosto muito deste CR-V. E eu sempre gostei do CR-V. Desde a primeira geração que tivemos por aqui. Lá no começo da década de 2000. Mas, 274 mil reais? Ele já foi lançado por 266 há pouco mais de um mês. E eu já achei um absurdo. Agora está 274. Essa coisa de ser importado 100% dos Estados Unidos, que é um país que a gente não tem algum acordo comercial um pouco mais vantajoso, torna ele praticamente inviável. Não porque o carro seja ruim. Nem porque ele não agrade quem dirija. Eu tenho certeza que quem dirige um CR-V gosta e pensa em colocar na garagem. Mas, o preço é quase proibitivo, uma vez que você comprará com, por exemplo, o Volkswagen Tiguan R-Line, que tem 7 lugares, motor 2.0 turbo de 220 cavalos, 35,7 kgfm de torque e uma valorização de mercado praticamente surreal. Ele custa 244 mil reais. 30 mil reais a menos do que um CR-V com muito mais atributos. Mesmo assim, eu gosto bastante do CR-V, mas eu ainda edito com a R-Line. E tem mais. Agora vai chegar o Jeep Commander, que é aquele Compass de 7 lugares. Provavelmente, ele vai ter preço inicial menor do que 250 mil. Então, ele será pelo menos 25 mil reais mais barato do que o CR-V. Aí, meu querido, vai ficar cada vez mais raro de ver este belo SUV nas garagens do Brasil. Mas, é legal de andar. Se tivesse só ele no mundo de SUV, eu iria decidir. Não, brincadeira. Quem comprar vai gostar. Mas... Pra mim não. E com esta bomba... Nós ficamos por aqui. Sigamos as redes sociais. O meu Instagram é arroba janacletos. O Instagram do canal é arroba arroda tv. Siga também a KBB lá no Instagram. E siga também Rede Papa Interozone. E creditas alto. Bom, para parcerias, doações e coisas um pouco mais profundas, conhecimento técnico. Não que eu seja bom, porque caramba, eu errei aquele negócio no vídeo do Porsche, né? Falei que o motor era igual... Enfim, eu vou pegar o GT3 de novo e vou explicar este erro crasso. Mande e-mail para programarroda.com. Tá certo? E mais um recadinho para os 3% de adolescentes que nos seguem aqui neste canalzinho de YouTube. Por favor, vá se vacinar. Vai se vacinar. Só isso. Minha vontade é xingar, é falar, é meter o craque neto aqui, mas não vou. Vá se vacinar, por favor. Faça esse bem para você e para a sociedade. Vontade de xingar, tá forte. Põe no erros aí. Beijo no coração, até a próxima. Eu fui. Legal. Parabéns, João. Desculpa aí, Demar. Esqueci de gravar. Ô, Demar, você viu que os filhos dos adolescentes não estão querendo vacinar? Os caras não tiveram poliomielite porque vacinaram. Os caras não tiveram meningite porque vacinaram. Não tiveram tétano porque vacinaram. Não tiveram sarampo porque vacinaram. Filhos da puta, vacina do corona. Vacina. Por causa de vocês vai ter um monte de restrição aí para a gente. Vacina. Você que é pai de adolescente. Cata na nuca assim, dá aquele tapão e segura. E leva até o posto de saúde. Vacina na marra. Dá vacina no olho se precisar. Como é que pode, cara? O que tem aqui é cobra? O que que é, cara? 3, 2, 1, valendo. Não tinha ligado a câmera, Demar. Desculpa. Puta que pariu. Caralho. Estou pegando a Globo no 13 mesmo. Com você! Desculpa. Fui. Com você!